...em quem decide dirigir depois de beber. Este agente administrativo foi preso por dirigir bêbado na BR-153, em Goiás. Não, não bebeu. Não bebeu lá? Não, não bebeu. Aqui você bebeu bastante, tá? 1, 2, 3. É o índice de álcool quase 4 vezes maior que a quantidade mínima determinada para a prisão de um motorista que dirige bêbado. Nesta virada de ano, também teve motorista fazendo da estrada uma pista de corrida. No Paraná, na BR-467, a velocidade máxima é de 110 km por hora. Mas este carro estava a 197 km por hora. A infração é gravíssima. São 7 pontos na carteira e multa de R$ 880. Na mesma estrada, este outro carro estava numa curva.